Rola a bola aqui no estádio municipal. Ronaldo atrasando. A velocidade está passando o Danilo pela esquerda, Ronaldo pela direita, ajeitou. GOOOOOOOL! O Ador Corinthians, Elias! Dentinho, chegou lá no fundo, finalizou, Ronaldo ficou. Olha a recuperação, Danilo é gol! GOOOOOOOL! Com a pé da direita, Danilo, Danilo! Já Roberto faz boa jogada, pintou! GOOOOOOOL! BATO BATER UMA BOMBA! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A dele, a dele, a dele, Roberto! Roberto Carlos! Lembrando os velhos tempos! Lembrando a perda esquerda, surda! Lembrando a patada atômica! Fernandes bateu, bola com Ligosa, largou no gol do São Paulo. GOOOOOOOL! Vai Cecinho, tentou, vai no gol. GOOOOOOOL! É do São Paulo, Rodrigo Souto, Rodrigo Souto. Vá no time que você gosta dessa, você gosta? Vá no Porto Médio, João. Olha aí, tá chegando o Corinthians. Boa finta de um lado e do outro, cruzou. GOOOOOOOL! Alex Silva contra! No cruzamento do Yardim! No cruzamento do Yardim! Em cima da hora! Em cima da hora! Como esse futebol é fantástico! Vamos ver se o futebol é dramático! Como ele é espetacular! Lindo! Alegria de um lado, tristeza do outro lado!